E começou a semifinal Brasil vs Brasil, a MIBR vem de BRNC, Turtle Wood e City Boltalha, Rush Tartaruga, olha aí ó E a fúria que vem no Rush Tartaruga, do Albereta, Venti, Guerri Vini e Uriarte el Cacerato, Brasil Olha, que isso Arte, ele nasceu para isso né Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link na descrição Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu Nossa, olha o carro da banana aí ó, porque que a gente chama de carro né, olha aí Cara, a fúria, ela vem para alastrar, mas ela joga um CS alastrado difícil né velho Sim mano, eles tem o rei do alastro É velho Mas essa inferno aí, eu não fico com muita saudade dela não viu Gal, eu acho ela bem mais da hora Cara, então, nossa, 4 de HP e 1 de HP Sem maldade, o pessoal estava falando, tem os, ó, o Turtle jogando serião, ó, comprometido O pessoal estava falando, nossa, a inferno nova ela é muito bonita velho Ah, MBR não está para gracinhas velho Não tá, não tá, ele já ó Não está para gracinhas Se vier tentar x1 de faca, tentar escrever no aberto, eu acho que os caras não vai nem responder velho Cara, isso aqui vale o título do Major Moral para o MBR, viu? Não, 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 eu não estou com as coisas Eu tô com as coisas, o Art É, 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 então aí, ó, então toma, jogado E é difícil pegar ele, viu? Aí, ó, 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 ó o Turtle, ó Joga as armas dele fora, Art Macaboo era a meta essa arma aí, velho Nossa, ainda acertou 3x0 me der Olha o turtle Sendo ousado, né? Sendo ousado Sem ser vulgar, né? Olha o match nela Que ela tava toda cagada ainda Eu achei que ela tava bem bonita Essa Tuscan, velho Não, ficou top E também tem umas pequenas diferenças no mapa Saca? Que tipo que nem a Cash Que tem aquela... Você percebeu que no meio tem uma mini Uma janelinha? Lá em cima, né? É legal quando faz umas diferencinhas Assim também Existe um mundo que a Tuscan Volta? Mano, eu gostaria muito que existisse, é um dos mapos que eu mais curti Aí... Tá bem E ele tá ali Moral Não, é primo-primo mesmo É? É, é primo-primo É o... É Serato Também Mas falaram que não é É, lógico que é, é primo É primão? É primão, é um primo mesmo Beleza E ele já abriu o contador ali O contador de duelo foi aberto É primo-primo Beleza, velho Olha isso Onde fica naquela caixa Ela não tem parede, velho E essa parede deixa aquela posição muito forte, velho Deixa Cara, e essa porta aí que hoje é fechada Ela é... Ela era a mais, né? Como é que chamava esse lugar? Esses detalhezinhas Qual? Ué, a porta de dentro do campanário Porque o campanário tem... Tem a Nilba... Quando você sobe a escada Na esquerda tem a Nilbe Que o cara fica ali, certo? Hoje ela tem a Nilba E tem a espaço da Nilba E tem uma porta Essa daí, ó Aqui no mapa antigo A porta era aberta É tipo um quartinho Era quartinho lá? Não tô me lembrando Que nome que botava Ó Olha o Exit Ful, sério Ful, velho Magisk boy na areia O showmatch antes do Major Ele é difícil Porque Os times estão ali comprometidos com o Major, né? Mas eu acho que a Battle Teve uma inteligência De colocar mapas Fora do MapPull Que são mapas legais E esses mapas Abriram a chance De jogar um CS jogado, né? Sem se expor Sem se expor Né? E aí Eu acho que vai Fica aquele Fica Porque, né? Cada um tá num ritmo Nossa Olha aí, ó Olha aí, ó Não vai Não vai ter graça, velho É que eu É duro Cara, é o que eu falo É porque tem a lastra isso aqui Tipo Velho Ó A gente já Isso não é uma partida Tá ligado, mano? É, então Mas aí, ó É aquilo que a gente tá falando É difícil, velho É difícil Porque cada um Tem um ponto de vista Eita Eita Olha aí, ó Aí não dá pra subir, né? Cada um tem um ponto de vista Mas A rivalidade Os caras querem jogo, velho O MBR quer jogo, velho Tá errado de querer jogo? Não tá, cara Não tá Ah, Fúria não quer jogo Quer o show Tá errado de querer o show? Não tá também, velho Não tá Ah, mas mãe O MBR não quer zoar Michel O MBR não quer zoar Engole o choro, cara Cada um joga do jeito que quer É, eu jogo Ué Não é? Ah, mas mãe Eu queria zoeira Cara, o MBR não quer, velho Aparentemente O MBR tá numa fase Que os caras querem dar vida Tá errado? Nessa situação E os caras De sacanagenzinha De sacanagenzinha Que line-up bosta Os caras já iam falar Porra Os caras mal chegou E já tá num oba-oba Né? É que eu não tô vendo Como é que tá sendo Meio que esse feedback Do rolê Mas, mano Aproveitando mais Alguma oportunidade De ser cancelado Eu acho que os caras do MBR Tá, velho É da hora Eu também acho, velho Eu também acho E eles já deixaram Claro a proposta Eles querem jogar, velho Eles querem Se você não quer jogar Não joga E deixa os caras ganhar, velho Não é? E ainda digo mais O menino BRNZan Aproveitando cada segundo Europeu, mano Exatamente E digo mais, Michel O MBR Tá com clima Pra showmatch Alastrado? Não, mano Porra, cara Acabou de rodar todo mundo Os caras tá na pior fase Perderam vaga do Major Troca jogador Tem jogador Alastro, bison e faca Aí fica meio que te bugando, né? Tipo Tentei dos dois lados Mas meio que Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim Não, esse é o pior jogo Quando um tá fazendo uma coisa E o outro, outra, velho Ó, ó Daqui, velho Não tem o que fazer, velho Mas sabe qual é que é uma parte boa? Numa final Valendo o título Pro MBR Eita Eita Ainda saiu uma operada ainda Tá entendendo os campeonatos também, cara Essa line-up dos caras Tá jogando os campeonatos De forma honrosa, velho Não tá? Tá jogando Tá tentando Tá ganhando as partidas Campeonato é campeonato Se ganhar aqui Vai pro awards, né? Vai Vai pro awards Cara, eu 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 sou o criador Eu posso ser moralmente O criador do moral? Pode Posso? Cara Digo mais Eu Se o MBR ganhar esse campeonato Ele é campeão do Major moral, Michel Porque são cinco times Um só não está no Major Não vai ter nada mais moral que isso O Art colocou a OJ na final do Major Só esqueceu de dizer que era o Major moral, né? Não é, mano Ah, tá aí, velho O MBR pode ser o primeiro time De ganhar o Major de CSGO Sem nem ter vaga no Major, velho Primeiro Major de CSGO moral Tá falando aqui hoje, velho O que é um belo evento, né? Deveria ter tido mais, né? Quais outros campeões morais de Major A gente já não ia ter, né? Tem a vaga moral, né? Do Bravos, né? Tem Estamos vivendo na era da moralidade, velho 10x0 E ó, vai ficar aquele rolê Vai tomar de zero A FURIA vai ficar na bagunça E tomar de zero Olha, vai Ah, eu acho que essa é a última preocupação do FURIA, velho Olha Ah, mas tomar de zero nunca é bom, viu, Michel Ó, ó, ó o After Plant, ó Ó o After Plant, ó Ó o After Plant com o Molotov, ó Tá vendo? Tá vendo? E agora, ó? E aí? A câmera apagada Ó lá, tá vendo? Aí, esse que é o drama É você jogar lastrado, mas uma hora ficar sério Esse é um drama, velho Entendeu? Esse After Plant, ele já dá uma quebrada, cara Não é? Deu, deu, deu Deu, não deu? Deu legal Deu legal, velho Porque, tipo assim, os caras, opa De zero não Vamos sério Vamos sério que vai ser de zero Saiu do personagem É, então E aí, ó E os caras do MIBR durão na posição, ó Cara, não tem como olhar esse carretel e não lembrar do vídeo do Fer, né, velho? Lembra do vídeo do Fer? Qual? Porra, tu vai na B da Inferno e aonde que ele tá? Em cima do carretel Eu não lembro desse vídeo Você não lembra desse vídeo? Eu vou ver depois Cara, mano, era muito bom, cara Ah, mas vai na A Onde que ele tá? Em cima do carretel Em cima do carretel Você não lembra desse vídeo? Caramba, cara Esse vídeo é um... Não acha mais? Acha? 12 MIBR, zero fúria Pô, mas ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Que explosiva mais a sério isso aqui, ó Ó, ó De zero não, porra Aí, ó De zero não Você vê, velho? A rivalidade sempre existe E se virar? Não, de zero Opa Dá pra virar Mano, você subia no campanário por uma carroça, né? Sim Cheia de feno É Hum Que isso, Bolts? Ó, o pistol tá sendo jogado Se não teve Se teve um round jogado Ó o pistol aí, ó Hum Hum Aí foi o zero Aí foi o zero, velho E se bobear, vão operar o vinão, velho Nossa, velho Se operar o vinte, o vini é requintes de crueldade aqui, velho Ó, ó, ó Eita Que tão querendo? Hum Nada 13 a zero Adulto, adulto Adulto Tá aí Então Mi BR Está Na grande final Mi BR Olha aí Comemoro O afocão aí Mi BR 13 a zero, hein, velho O afocão aí O afocão aí O afocão aí